A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRODUCEU COMPRESTE-SEU A CIDADE NO BRASIL E QUAL O GOLO Ele está perguntando É só apresentar o seu nome É o lugar onde você veio E o objetivo da visita Meu nome é Sebastião Quintão Vim da cidade de Matinga Estado de Minas Gerais O país é o Brasil Na América Latina Qual que é o objetivo da visita? Nós viemos aqui Para conhecer Skyway E na tentativa de fazer uma parceria Para investimento Em nossa região Nosso estado, nosso país O país O país é Sebastião Quintão E ele é da cidade de Ipatinga Estado de Minas Gerais Brasil E ele veio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em nossa cidade de Ipatinga Obrigado E o que você viu Durante a visita E qual é a sua impressão A tecnologia Skyway Ternaldi Qual foi o que o que o senhor viu E qual que é a sua visão Da tecnologia da Skyway Como empresário Como político E como visionário Visão de estadista Eu fiquei assim Muito bem impressionado Pelo que eu vi O pátio A tecnologia E vendo que O transporte O deslocamento Hoje representa Muito na economia De qualquer país A economicidade Portanto tecnologia Nos induz A um avanço muito grande Para melhor Para a riqueza das nações De qualquer país Ele está dizendo Que como um homem político Ele está muito bem impressionado Com o que ele viu Aqui na Skyway A tecnologia E o parque E ele viu Que é possível De fazer uma maneira diferente De transporte Porque É um sector Da economia Que representa Uma grande quantidade De dinheiro E é possível De fazer De uma maneira diferente De uma maneira 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 De transporte E Que perspectivas Você vê Na Skyway Para o seu país? Qual são as perspectivas Na Skyway Para o Brasil? Na nossa visão É bastante ampla Nós estamos muito bem Localizado Logística Em nossa cidade Temos Três rodovias federais Temos Um das maiores Ferrovias do mundo Passando lá Temos aeroportos Temos Um parque Industrial Que pode fazer Uma parceria De altíssimo nível Com a Skyway Lá está localizado A maior companhia Da América Latina Com a melhor tecnologia De aço Na América Latina Portanto Podemos fazer Uma parceria Para o sucesso Das duas empresas E para o sucesso Também institucional Na região Ele está dizendo Que a Skyway É muito bem Para o Brasil Especialmente Porque o Brasil É um grande país Um grande país Um para o país E e em E, as o Brasil Ela tem Um 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 Maestro E O Um 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 E Um 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 que estão prontos para apoiar todas as necessidades para o Skyway no Brasil. E também temos uma grande rádio que passaram no país, que passaram por Ipatinga. Ipatinga é o centro da empresa de negócios no Brasil. Então, o Skyway no Brasil, especialmente no Ipatinga, vai mostrar a capacidade de desenvolver esse negócio e mostrar que é possível fazer algo diferente do que estamos acostumados a ver. Obrigado. Em acordo com tudo o que você viu e tudo o que você discutiu com o General Constructor, você pode nos contar algumas palavras sobre quais serão os próximos passos na cooperação entre o seu país e a nossa empresa, Skyway Technologies? Estou perguntando no que você conversou, o que você vê como a oportunidade da parceria entre a Skyway e o Brasil? Olha, eu vejo uma grande oportunidade. Tanto pelo momento do Brasil, o país está em crescimento, com a necessidade de melhorar o transporte do Brasil em todos os segmentos. O país tem hoje uma abertura muito grande para o mercado internacional e uma empresa do Porsche, do Skyway, será muito bem-vinda. E nós temos uma penetração política institucional no país, nos municípios, no Estado e na União. E no Congresso Nacional, no Senado, a gente tem um bom tráfego. E temos uma moeda muito forte que chama-se credibilidade. Então nós estamos bem posicionados para fazer a liderança dessa parceria. O Brasil está dizendo que essa parceria entre Skyway e o Brasil vai acontecer em um bom momento, porque a economia no Brasil está estabilizado agora. e o Brasil está chegando e começando a crescer este ano. E nós temos uma boa expectativa para os próximos anos. E Ipatinga, como o centro, ele, como o presidente do Ipatinga, ele vai fazer todos os esforços, os esforços possíveis para trazer Skyway para o Brasil, especialmente porque ele tem uma boa penetração no governo federal, no governo federal, no governo federal e no senado. e ele é um homem com credibilidade. Então, ele vai usar tudo que ele pode para ajudar Skyway para trazer a realidade, não só em Ipatinga, mas em todos os outros lugares do Brasil. Obrigado.